Todos tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tiago, capítulo 3, versículo 2, palavra de sabedoria, uma fala pode contaminar tudo. Eita Deus! Hoje eu quero falar sobre algo que muito nos atrapalha nos nossos relacionamentos, na nossa vida de uma maneira geral, que é a nossa língua. A Bíblia é cheia de versículos, de passagens que nos mostram sobre o perigo da nossa língua, da nossa fala. Em Tiago, no capítulo 3, a Bíblia nos fala que nós tropeçamos em muitas áreas da nossa vida. Mas, se uma pessoa, ela tem a habilidade de não tropeçar no falar, ou seja, ela é segura, ela só fala na hora certa, ela só fala com sabedoria. Essa pessoa também, ela é capaz de dominar todo o seu corpo. Se você controla a sua língua, você controla tudo. E uma fala, ela pode contaminar tudo, meu irmão. Uma fala pode desgraçar uma história toda da tua vida. Deixa eu meditar com você, nesses minutos de sabedoria de hoje. Meditar com você sobre a importância de nós aprendermos a controlar aquilo que a gente põe para fora. Aprender a falar com sabedoria. Tem coisas que você precisa falar. E você, com sabedoria de Deus, você vai falar, porque tem que falar. Mas você vai falar da maneira correta. Você vai atingir o alvo como uma flecha. Você não vai sair dando flechada para todo canto. Você vai no alvo, entendeu? Com sabedoria de Deus. Amado, amada do Senhor. Tiago 3 e 3. Diz que quando nós colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, nós podemos controlar o animal todo. Olha que interessante. A Bíblia está falando, comparando o domínio da nossa língua com o domínio que o homem tem sobre um animal, que é o cavalo. Da mesma forma que nós colocamos o freio na boca do cavalo, o freio faz parte de um conjunto de correias que mantém o controle sobre o cavalo preso nas rédeas, que faz com que o cavalo seja guiado. Ou seja, se eu tenho o freio do cavalo, se está tudo lá no lugar certo, na boca do cavalo, eu consigo dominar aquele animal imenso, forte demais, musculoso. Eu consigo colocar ele para a direita, ele fica submisso a mim. Vai para lá, cavalinho. O cavalinho vai, freio, o cavalo freia. Dá ré, o cavalo dá ré. Corre, o cavalo galopa. Trota, o cavalo trota. Você tem o domínio. Entende? Quando você tem o domínio da sua língua, quando você põe um freio na sua língua, você tem o domínio de tudo. Quando você não tem, você estraga tudo. Você contamina tudo. Tiago, ele observou ali que todos nós tropeçamos em alguma coisa. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura. É por isso que as pessoas, quando vão chegando numa certa idade, elas vão ficando mais comedidas, mais polidas, mais cuidadosas no que elas vão falar. A gente, quando é jovem, a nossa mocidade, a gente é muito impossível, a gente quer falar muita coisa. A gente acha que tem que falar. Se não falar, a gente explode, né? Eu vou morrer se eu não falar, meu Deus. Mas a maturidade, ela nos mostra que nem sempre vale a pena falar. A Bíblia cita o freio na boca do cavalo. A Bíblia também fala no navio que ele é grande, ele é enorme, mas ele é guiado por um pequeno leme. Olha a comparação. Você é um naviozão. E você tem um leme, ó. Olha o leme, sua língua. Sabe o que é isso? Ela direciona para onde você vai. Vai para onde quem está guiando o navio quer. Isso é o que acontece com a sua língua. Outra comparação que a Bíblia fala. Uma floresta. Uma floresta, ela pode ser incendiada. Não precisa fazer uma fogueira para incendiar uma floresta. É só uma pequena chama para começar um incêndio numa floresta. A língua é um fogo, a Bíblia diz. Um mundo de maldade. Meu Deus, tenha misericórdia. Queima a minha língua, Jesus. Pode pedir a Deus nessa manhã, Senhor. Queima a minha língua. Veja, a gente agradece a Deus. Agora você está aqui. Você está no programa, nós oramos e você estava ainda agora. Senhor, muito obrigado. Tu és maravilhoso, tu és lindo. Exaltando o nome do Senhor Jesus. Acabou a oração, você sai. Alguém te aperreia. Você faz, você é um amaldiçoado. Você é um filho de Belial. Você é uma criatura nojenta, asquerosa. Eita, é tanto xingamento, né? Você está amaldiçoando e está abençoando com a sua língua. A Bíblia fala isso. Então, amado, amada do Senhor. Usemos as nossas línguas para tornar a vida mais agradável para nós e para as pessoas que convivem conosco. Faço essa reflexão com você no dia de hoje. Porque a Bíblia, ela é muito sábia. E ela nos fala que quem guarda a língua vai evitar muitos apertos. Eita, Provérbios 21, 23. Muitas situações complicadas. Quanto ninho de gato você já entrou por conta da sua língua. Quanto atrapalho, quanto embaraço. Você já se meteu por conta de algo que você falou. que Jesus tem a misericórdia de mim e de você. Que a gente fala umas bobagens. E a gente se compromete. Cuidado, você que está me ouvindo aí. Cuidado que você está se comprometendo com o que você fala. Até uma brincadeira que você diz assim eu vou fazer isso por você. Meu Deus. Segura a língua, minha filha. Ah, ela sabe que eu faço isso. que ela pode contar comigo ali. Não pode. Você sabe que você não vai fazer. Mas você está lá. Se gabando de pequenas coisas como a Bíblia diz. Ah, porque eu, todo mundo sabe que eu sou uma pessoa amiga. E na hora do aperto quem mais ajuda sou eu. Na hora do aperto alguém faz aí você faz aí eu não posso ajudar. Você está se comprometendo. Você está deixando a sua vida lhe guiar. A sua língua é o leme. Você está indo para lugares que você não deveria ir. Se comprometendo com as suas palavras e depois vai ficar feio para você. Sua vida vai virar um inferno porque você está se comprometendo demais com as coisas que você está falando. Porque você não consegue se controlar. Sua língua é assim, ó. Disparada. Tá, 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 tá. Sai prometendo coisa. Cuidado, cuidado, cuidado tropeçando nas suas palavras. Arrotando por aí grandeza. Você pode, você faz, você é. E na hora de mostrar que você pode você não pode é nada. Não é assim? Ah, Deus, tenha misericórdia de nós. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Essa palavra é para todos nós. A Bíblia está me mostrando aqui que nós temos que refrear a nossa língua. O nosso domínio próprio começa pela língua. E é muito difícil manter a boca fechada. Quando a gente se dá conta a gente, pá, já falou. Já disse o que não devia dizer. Fica sabendo de algo aquela pessoa diz por favor, não conta isso para ninguém. Ah, meu Deus, como coça a língua. E aquele alguém que você vai repassar vai olhar para você e vai dizer assim aquilo é um fofoqueiro. Tá fazendo isso comigo? Faz isso comigo em relação aos outros. Me contou o segredo de fulano. Se eu contar um segredo para ela, ela vai contar para todo mundo. Então, eu vou ficar calado. Você vai perdendo a confiança das pessoas, entende? Fale menos. Abra sua boca para abençoar mais. feche sua boca quando tiver um desejo de amaldiçoar. O domínio da língua é algo muito importante e que necessita de habilidade espiritual. Peça a Deus ajuda para essa sua língua perigosa, venenosa. Para essa minha língua venenosa. A Bíblia diz que ela é cheia de veneno mortal. Uma fala pode contaminar tudo. causar muitos problemas, desgastar os seus relacionamentos, provocar feridas. Há palavras que ferem como espada, diz a palavra de Deus. Quantas vezes você sem perceber feriu porque você naquele momento não estava bem consigo mesmo. E você para se sentir um pouco melhor você precisou mostrar a ferida de alguém para ele mesmo. A gente faz isso muito, viu? A gente não está bem interiormente. Está orando pouco ou não está orando? Aí para se sentir um pouquinho melhor, para ter um pouco de alívio, às vezes a gente machuca as pessoas que a gente mais ama com a nossa língua. Começa a mostrar os erros dela porque a gente quer encobrir os nossos erros mostrando os erros dos outros. e aí a gente começa a revelar abrir o nosso coração através da nossa língua mas abrir o nosso coração para machucar, para entristecer. Cuidado. Da mesma forma a Bíblia diz que a língua dos sábios sabe o que ela faz? Traz cura. Olha que coisa linda. Enquanto palavras ferem como espada a língua do sábio ela traz cura. alguém que foi ferido a sua língua ela será usada para curar. Ô glória a Deus usa-me Senhor. Eu acabei de pedir Senhor queima a minha língua agora eu estou pedindo Senhor me usa para abençoar para curar. Alguém que está lá ferido você vai ser usado por Deus para curar aquela pessoa você vai ser um remédio um bálsamo para aquela ferida. Entendi? Língua dos sábios. Peça ao Senhor uma língua de gente sábia. Aleluia. Uma palavra errada olha. Lá no meio da história ela contamina tudo. Contamina tudo. Tiago 3 e 6 diz que a língua é um fogo é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo contamina a pessoa por inteiro incendeia todo o curso de sua vida sendo ela mesmo incendiada pelo inferno meu irmão a língua da gente é incendiada pelo inferno você sabe o que é isso? É o diabo cutucando você lá no seu ouvido dizendo fala isso vai lá fala 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 aí você eu falo eu falo mesmo porque eu não tenho papo na língua eu sou verdadeiro eu sou sincero que verdadeiro sincero o que? Você está agindo como um tolo ferindo com as suas palavras não se esqueça que tem coisas que simplesmente não precisam ser ditas coisas que não precisam ser ditas coisas que não precisam ser ditas aos seus filhos o que é que você tem falado sobre seus filhos? o que é que você tem dito deles? o que é que você tem contado para os outros? esse menino é muito rebelde esse menino é muito difícil ah que complicação ela é terrível ela é desobediente ao extremo ela não me respeita ele é muito levado eita menino danado minha irmã por favor em nome de Jesus por favor não em nome de Jesus repreenda essas palavras da sua boca mãe ei mãezinha essa tua palavra ela tem peso sobre a vida dos teus filhos escute muito bem o que eu estou dizendo não se perca em meio as suas palavras elas tem peso eu sei que ele pode ter suas dificuldades emocionais pode ter um gênio muito forte talvez falte um pouquinho mais de aperto de regulação aí eu sei as dificuldades eu também tenho as minhas mas eu luto para não amaldiçoar minhas filhas quando eu vejo as dificuldades delas do contrário busco em Deus força todo de sabedoria para que a minha boca ela reflita aquilo que está em meu coração palavras de bênçãos palavras de exaltação minha filha eu entendo eu entendo que você está passando por dificuldades diz agora mas você será grande você será muito usada por Deus a minha filha ela não é perfeita mas ela é uma bênção olha as qualidades exalte as qualidades repreenda toda palavra de maldição use sua boca para abençoar então você fica calada você fica calado quantas palavras de maldição você tem jogado sobre seu esposo aquele homem ali só Jesus na vida dele só Jesus na tua também só Jesus na minha vida só Jesus na vida da gente se não fosse Jesus na vida da gente não era nada era um desgraçado pobre cego e nu somos pó nada 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 nós somos sem Jesus só Jesus na minha vida abençoe o Senhor vai fazer ele grande 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 vai ser um canal de bênção vai ser mais crente do que eu e por fim amado amada do Senhor escolha palavras com sabedoria tem coisas que você precisa falar olha tem duas coisas tem coisa que você precisa falar e tem coisa que você não precisa falar as coisas que você não precisa falar pode se calar mas se é necessário falar não deixe de pedir ao Senhor sabedoria para as suas palavras e não deixe de refletir bem sobre como você vai falar não vá de qualquer jeito uma mensagem falada com amor num ambiente de paz no momento certo ela vai ser muito melhor recebida do que uma palavra dita numa discussão acalorada naquele momento que todo mundo quer falar e todo mundo acha que o que vai falar é o mais importante fique caladinho e espere o seu momento de falar quando a poeira baixar espera a poeira baixar isso é sabedoria isso é maturidade espiritual isso é controlar o naviozão com o leme isso é freio na boca do cavalo isso é apagar aquela chaminha que vai incendiar a floresta inteira espere a poeira baixar baixou? quando você olhar para o chão a poeira estiver toda no chão é o tempo que você já pediu sabedoria a Deus que você já refletiu sobre o que você vai falar é fácil Clarice é não porque tem alguém lá dentro da gente ainda junta com a peste do inimigo para ficar lá perturbando mandando a gente falar não é fácil mas é o que nós devemos fazer baixou a poeira Senhor ajuda-me a falar essa palavra será muito melhor recebida e vai gerar muitos mais muito mais frutos amém receba a sabedoria do alto receba a sabedoria do alto a bíblia diz em Tiago 3 e 17 para finalizar que a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura depois pacífica de paz amável compreensível ela compreende cheia de misericórdia e de bons frutos ela é imparcial e sincera amém que Deus te abençoe muito com a sabedoria do alto para você falar da maneira certa na hora certa e para não contaminar tudo com as suas palavras guarda essa palavra no teu coração e se toma a bênção para a glória do nome de Jesus